Tamara Lopes Santos, de 33 anos, estava nesta casa no bairro Pinheirinho e infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital em Curitiba, onde estava internada cuidando dos ferimentos de queimadura graves que sofreu. Ela deixa dois filhos de 9 anos e o bebê de apenas 6 meses de idade, que também estavam na casa e se feriram, mas sem gravidade. O corpo de bombeiros foi acionado na noite de 20 de junho por vizinhos que acordaram por volta das 4 horas da madrugada, assustados com os gritos da família e barulho da explosão. A violência da explosão foi grande e chegou a derrubar uma parede de um dos cômodos da casa. A família havia se mudado para o porão, onde residiria naquele mesmo dia.